Olá pessoal do YouTube, estou de volta aqui em Walking Dead, tentando descobrir o mistério misterioso aí, né? Quem está roubando nossos suprimentos? Ah, tem que falar no poção, né? É, eu sou um matador. É isso aí, eu sou assassino. O detalhe é assim, você pega e mata o cara, é isso que a gente faz. É uma situação. Tudo bem, eu falo, a gente matou o cara também. Matamos o pai da Lily, foi legal. Ele ia virar, então a gente matou ele antes. É, foi bicho. Você queria ouvir, não queria? Mas é a situação, se eu não matasse o cara antes, é assim, se eu não matasse o pai da Lily antes, ele ia virar zumbi e ia matar todo mundo. E aí todo mundo ia virar zumbi. Então a gente matou antes, é isso. É isso que acontece, agora tem que falar para todo mundo. Eu sou o machacínio cruel. Eu matei o pai da Lily. É, vai com você, eu vou falar. Isso aí. É, eu vou contar. Vamos lá. Vou contar. Não, eu vou contar, eu vou contar. Mas tem 100. Também, também, depois. Depois matou o cara junto. Sim. É, mas eu estou fazendo aqui só porque a amiga me pediu. Não é porque eu queria. É isso ai. Eu deixei o seu filho no barco. Seu filho ficou assim, ó. E ficou no barco. Vamos falar com o anilho. Vamos ver o seu filho no barco. Falaram, eu matei pessoas. Eu estou matando agora. Ah sim, claro. Ah sim, eu vou falar uma coisa para você. Eu matei. Eu sou matador. Isso. Ah, pois é. É, eu matei essa parte também. É isso ai. Não tem coisa essa. Não sei se eu consigo falar com ela então. Não sei se eu consigo falar com ela então. Ei. Ei. E licença, tem mais uma coisa ai, tá? É. Outra coisa. Sim, achei. Você quer sair aqui? Eu quero sair aqui quando precisamos. Não é porque de alguma fantasia. Então, você acha que a costa é melhor? Você acha que a costa é melhor? Não, você? Nós vamos viver na água porque assumimos que eles não podem nadar? Nós estamos vivos porque ficamos aqui. Isso é tão longe como a discussão precisa ir. Não é isso ai. Não, já é. Vou contar para o outro moleque lá, olha o CD Isso é ideia Ficou falando para Deus do mundo, ninguém vai ter, vai ter gente Vamos contar o negócio É, só matador é matador, é isso aí Claro É isso aí, a gente mata mesmo, é Tassilou, dançou Também é bom você ficar esperto, porque você vai morrer também É, é Porro Ben, relaxe Ok Não sei, está de boa aí Outra coisa aí para ele falar com ele É, tem alguma coisa esquisita aí ou não? Muito tranquila Realmente É, totalmente O que é bom O que você acha da minha mãe? Ela me assusta a maldita Recentemente Eu cresci, eu acho Oh Eu não queria dizer que é maldita ou algo É super bom Eu quero dizer, não agora, mas eu acho que foi A galera está falando que é boa Ele falou que era ruim Agora ele falou É, porque eu cresci lá, né? Aí agora ele mudou o discurso Pode ficar bom, né? Agora é só Tem que falar para o planetário também? Para o planetário eu também matei gente Aí, é isso aí Tem que confessar para todo mundo É Eu matei antes, eu matei agora e é isso aí É É porque eu não vou lhe atingir para falar, é isso aí Eu vou até para o Dirk? Eu vou até para o Dirk Eu vou até para o Dirk Eu vou até para o Dirk Para que você não O Dirk vai morrer logo então Você pode ir lá É isso Dei escada logo para lá para mim Eu confessei Eu sou o matador Que mata as pessoas Mata zumbi Mata humano É isso aí É isso aí Eu falei para a Katia Eu falei para a Katia Eu falei para a Katia Ela estava bem, eu acho Eu acho que ela está mais upset sobre a Kitty É todo mundo de boa É todo mundo de boa É todo mundo de boa Exatamente, o que ele tem que fazer lá Não você começar agora Eu falei para a Clementine sobre as coisas Mas eu falei para a Clementine também É Eu falei para a Clementine também Eu falei para a Clementine também Eu me confessei a tua Ela tem que ler Ela tem que ler Me amando Vamos todos Eu estou tentando Falando para a gente O split É um problema Eu estava tentando Eu estou tendo para nem Eu estou tendo para behaviour Eu sou eu Eu estou tendo para as pessoas E você estava certo, ela e o Larry falaram, obviamente Está feliz agora? Podemos ir? Que coisa, é? Vai confessar para todo mundo Olha aí a pista Olha aí a pista Olha aí, eu fiz bem, né? Ah Eu acho que eu deveria ir para lá e olhar para lá Você vai aqui essa vez, sério? Ok Ok Aqui Amor agora é Achei Isso aí Tchau Quem é roubando mesmo Tchau 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 Tá todo mundo roubando, hein? Tchau 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 Os caras Os caras invadiram porque roubaram os negócios que eles roubaram Isso aí, não tem isso Você acha que essa coisa vai te dar o que você quer? Você melhor vai sair daqui Ouça Ouça Tchau 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 Vamos deixar esses negócio aí e a gente vai embora Tô ganhando tempo para Lille, Lille vai te tirar deles Aê, garoto Vai, Lille Ae, olha! Acabou a missão! Vai! Ae, garoto! Está vindo mais! Vamos lá, tem que cobrir eles! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá que ele vai embora! Vamos lá! Vamos lá! É isso aí. Vamos lá, pessoal. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Tem que salvar a menina agora. Salvar a menina. Aê, garoto. É isso aí. Aê, garoto. Aê, garoto. Aê! Vamos lá. Vamos lá. Isso. Vamos entrar para o carro. Vamos lá. E agora? Vai, atira. Aê, garoto. Vamos lá. Vamos lá. Não mora não, desgraça? Caramba. Na cabeça. Esse gatinho é pegado, esse carro, essa desgraça. Vem, Lili. Vem lá para você sair depois. Depois você vai embora. Aê, vamos lá. Aê, garoto. Até que enfim, hein? Isso aí muda o lado. Cat, Jesus, você está bem? Estou bem, estou bem. Oh, porra, porra, porra. Estou bem. A situação vem todo mundo na verde, hein? Agora vem falar isso, né? Você sabe como isso aconteceu. Você apenas lançou tudo. Bem, nós estamos sorteos de ter essa RV. E ninguém morreu. O cabelo está sejando. Agora todo mundo na verde aí, porque perdemos o suprimento, perdemos tudo. Quase que a gente morreu e o cara roubou. Foi esse cara aí que roubou, cara. Agora julgamento aí, né? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um abraço do Power Mafia. Fiquem todos com Deus. Talvez nós devemos votar ou algo assim. Votar?